... Meu nome é Gustavo Pantusa, vou tentar trazer para vocês um pouco da experiência que a gente tem na Globo.com relacionada ao tópico de resiliência dentro dos microserviços. Primeiro eu vou, só contextualizando sobre mim, eu sou mineiro, eu recentemente terminei meu mestrado em ciência da computação lá na UFMG, eu faço parte da comunidade Python, da comunidade OpenSUSE no Brasil também, e atualmente eu estou trabalhando lá na Globo.com. Bom, eu trabalho no time lá, que é o time, eu sou desenvolvedor e trabalho com desenvolvimento para infraestrutura, eu trabalho no time que cuida dos serviços de rede da empresa. Bom, um pouquinho sobre a agenda de como que a gente vai seguir com a palestra. No início eu vou começar fazendo um contexto, sobre o contexto que a gente está vivendo na Globo.com, depois uma introdução, a introdução que eu quero dizer é sobre resiliência. os nossos casos de uso e abrir para perguntas. Prometo que contexto e introdução eu não vou ficar muito tempo, é só para a gente tentar normalizar. Peço até, quem já conhece os conceitos, as coisas, eu não vou demorar nisso, é só para a gente normalizar e vocês saberem exatamente sobre o que eu estou falando durante a palestra. Bom, então a gente tinha nossos portais e eles, cada um com seus servidores, com todo o seu deploy, infraestrutura, tudo centralizado na sua infraestrutura dedicada para cada um desses portais aí. Então, isso é de onde a gente veio, que a gente está migrando para a gente ter essa estrutura em micro-serviços, hora com, exclusivo com VMs, hora com containers, etc., os nossos portais. Então, a gente migrando para isso, a gente veio do monolito, que é como a gente fala, eu gosto de pontuar sobre, esse ponto é só sobre, é monolito em termos de arquitetura, porque dizer que um software é monolítico é um pouco diferente, monolítico é o único bloco de código, o único ali, aquele único binário. Um exemplo seria o Kernel, o Kernel é um software monolítico. O código do G1 não é monolítico, mas a arquitetura é monolítica. Eu quis colocar isso só para a gente pontuar um pouco sobre isso. E a gente migrando para o micro-serviço. Sobre o monolito, é como se a gente dissesse que a aplicação é aquela grande formiga e ela é orquestrada toda dependente, uma perna móvel dependente da parte central. Quando a gente passa para o micro-serviço, a gente vai ganhar uma série de vantagens, mas ao mesmo tempo uma série de dificuldades. Então, é um pouco sobre isso que eu quero discorrer ao longo da palestra. E a gente tem várias partes descentralizadas que têm que se coordenar. Então, estar em coordenação dentro de um ambiente onde todos são separados é um pouco complicado também. A arquitetura em micro-serviços não traz só benefícios. Tem grandes desafios dentro dela também. Bom, resiliência. Então, a gente viu mais ou menos o contexto que a gente está lá na Globo. E sobre a resiliência, às vezes eu queria pontuar sobre a gente chegar em abrir alguns projetos e a gente vê lá assim, pô, você vai no GitHub, as palavras da moda aí, e aí você pega, pô, esse software é tolerante à falha, disponível, resiliente, escalável, seguro, performático, assíncrono, eficiente, distribuído. Então, o que eu queria pontuar sobre isso é nenhum desses termos, especificamente a resiliência, você nunca é totalmente resiliente. Você, quando ouve isso em uma aplicação, a primeira pergunta que eu vejo, quando eu estou lendo, às vezes, um readme de um projeto como esse, eu diria, resiliente onde? Resiliente como? De que maneira você está se tornando resiliente? E nem é resiliente como uma palavra plena, mas sim como você tem promovido a resiliência dentro da sua aplicação. Então, evitar esse tipo de coisa, ou quando colocar, vamos tentar ser bem claro com como a gente está sendo resiliente, como a gente é distribuído. Então, era só um ponto sobre isso. Então, vamos falar especificamente para a gente tentar agora normalizar sobre a resiliência que eu estou querendo falar nos nossos casos de uso, que vai ser o que vai vir pela frente. Bom, não é uma flag que você chega lá no seu sistema, pronto, virei, agora eu sou resiliente, resiliência igual a true, deploy, está tudo ok. Não é um único ponto de controle, isso não está em um pedaço do software. Eu vou tentar mostrar nos exemplos que a gente alcança a resiliência não é só mexendo no software, você mexe na sua rede, você mexe na sua cloud, você mexe em várias etapas do seu software como um todo, da sua stack ali. Nada é 100% resiliente e, obviamente, ela não é algo determinístico. 100% das minhas execuções vão dar o mesmo resultado. Isso é mentira, minha aplicação não é sempre resiliente. Isso não é algo determinístico. Eu posso tentar promover a resiliência evolutivamente até alcançar um nível que eu me sinta um pouco seguro em relação à resiliência. Bom, então, de dicionário, assim, tipo, resiliência. A primeira, ela é mais condizente com o contexto que a gente fala de software e de aplicação. Que é, por exemplo, a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetido a uma deformação, a alguma diversidade. E a segunda, que é uma coisa mais humana, que é a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar a má sorte ou mudanças. Bom, então, resumindo, para a gente seguir com isso, antes um exemplo, isso aqui é um líquido, um fluido não newtoniano. Se vocês quiserem procurar isso depois no YouTube, tem uns vídeos bem legais. É um fluido que, por exemplo, se você afundar a mão devagar, você vai mergulhar a mão como se você estivesse mergulhando em um líquido qualquer. Só que quando você dá um soco nele, ele enrijece, absorve toda a energia aplicada ali, a força, e você não afunda. Então, tem vários vídeos de pessoas andando em cima desse líquido. O cara coloca uma sacola com um ovo dentro, joga de cima de um lugar, o ovo não quebra. Então, isso é um líquido, um fluido resiliente. Ele é submetido a adversidades, ele é capaz de se recuperar ao estado inicial dele ali, ou às propriedades básicas dele. Ele continua, ele supera as adversidades que ele foi aplicado ou colocado. Então, para resumir, numa frase sucinta, capacidade de superar adversidades. E aí, daqui para frente, é sobre isso que eu quero tentar trazer os casos de uso da Globo. E aí, nos slides que vão vir, eu quero que a gente pense sempre assim, até uma, isso aqui, para quem gosta de método, seria uma metodologia para você usar no seu projeto ou na sua aplicação. Então, tipo, primeiro você olha para a aplicação e identifica o perfil dela. Qual que é o perfil dessa aplicação? Depois, eu ordeno dentro desse perfil, os problemas que essa aplicação tem, quais eu considero que são imprecedíveis para mim, porque isso vai promover a minha resiliência. Eu começo pelo que é mais importante. E o passo 3 é propor uma solução que torne essa aplicação mais resiliente. Então, só para dizer, porque ali é meio genérico, o que é perfil de aplicação? Sei lá, essa aplicação, ela pode ser estatizada, ela é de estáticos, essa aplicação é de tempo real, essa aplicação, sei lá, é uma votação que ela recebe um tráfego muito alto em um determinado momento. Então, é isso. Cada aplicação vai ter um perfil, os problemas e como eu poderia solucionar para promover a resiliência nessa aplicação. Então, vamos para os casos de uso. O primeiro exemplo vai ser relacionado ao negócio. Então, aqui a gente tem os portais, vamos dizer aqui algumas aplicações da Globo.com. Então, sempre lá em cima, o passo 1, 2 e 3. Eu vou tentar apresentar o passo 1, 2 e o 3 que a gente viu no slide anterior. Então, no passo 1, eu tenho aqui as aplicações. Os conteúdos devem ser atualizados, sempre atualizados e nunca deixar de ser entregues aos usuários. Pensa lá no G1, no G-Show, no Globo Sport. Então, dentro da nossa arquitetura nova de microserviços, como que foi uma forma de fazer isso? A gente tem três níveis de cache no conteúdo. Então, esse back-end que cuida dessa parte, ele tem o primeiro nível que é um Redis. Esse Redis, ele está configurado para ser um cache LRU, ou seja, os últimos que ficam queixados nele. O segundo passo, ele tem o Mongo e o terceiro, o OpenStackSwift, que é uma espécie de S3. Então, ele sempre vai bater primeiro no Redis, como fallback, ele poderia ir no... Se ele não encontra no Redis, ele vai para o Mongo, se ele não encontra, ele vai para o OpenStackSwift. Bom, esse expurgo, ele é proativo. Então, vamos supor, eu tenho uma parte que chega aos meus usuários, e eu tenho a parte que um editor lá, um jornalista, em algum estado, ele atualiza aquele conteúdo. Quando ele atualiza, ele manda publicar esse conteúdo, ou atualizar uma matéria que já está publicada, um conteúdo, ele dispara toda a regeração desse cache, todo dentro do back-end, sem pegar a parte que entrega esse HTML. E o cache final, a gente cacheia o HTML, que está nesses níveis de cache aqui. Um segundo ponto é que, mesmo que não aconteça, existem algumas coisas que não dependem do editor, por exemplo. Se alguém publicar ou atualizar um template, não vai regerar essa estrutura de cache. Então, esse mecanismo aqui, ele tem um timeout de 5 em 5 minutos, é refeito esses caches, e isso passa a ficar público. Então, se alguém atualizar um template, um desenvolvedor, alguém subir algo, isso vai ser trocado. Então, isso foi a forma de, por exemplo, eu garantir que, mesmo que um editor, ele já tenha publicado um conteúdo, ou ele atualizou, eu estou entregando alguma coisa para o meu usuário. Mesmo que seja um cache stale, eu estou entregando algo mais velho, que eu sei que, ao máximo, daqui 5 minutos vai estar atualizado, mas eu entrego. Eu nunca vou deixar que o back-end, ou esse usuário, seja onerado com o custo de refazer o meu usuário, que está lá no front-end, ele nunca chega nessa estrutura. Quem vai regerar esse cache é o meu próprio back-end, são outros mecanismos internos, com aplicações internas, que vão bater ali. Então, eu garanto que, eu posso estar entregando algo velho, mas eu garanto que eu estou entregando. Nunca meus usuários ficam sem esse conteúdo. O próximo, só para notar, ali foi então a parte de negócio, o próximo eu vou falar um pouco de cloud. Então, isso ali promoveu, como que a gente tem agora, o próximo passo com a cloud. Lá a gente tem o Tsuru, que é a nossa plataforma as a service, é um projeto open source da Globo. Se vocês quiserem, podem olhar, está lá no GitHub, usar e procurar também suporte, mandar isho, etc. E internamente, ele orquestra dockers, ele usa dockers internamente. Bom, se esse nosso back-end, essas aplicações estão subindo o código e a aplicação dentro do Tsuru, qual que é um problema que eu tenho? Se a minha aplicação saturar algum recurso computacional, eu preciso distribuir a carga entre algumas, outros containers e units, que é o termo que se usa dentro do Tsuru. Então, o Tsuru tem uma coisa interessante, que é, como que ele promove a resiliência, a diversidade, que seria saturar algum recurso computacional, está lá a CPU daquele container ou daquela aplicação, está mostrando que aquilo está dando um problema. Como que ele pode fazer? Você consegue configurar para a sua aplicação, você ter uma elasticidade automatizada. Então, a CPU está em 50%, vamos supor, num cenário aqui de exemplo, que eu tenho dois containers para essa determinada parte da minha aplicação ali, dos meus microserviços. Aí a CPU chegou em 95%. Eu configurei para que toda vez que passar de 90%, ele cresça de dois em dois containers. Então, ele vai ali de maneira constante, crescendo com dois containers. Aí a CPU abaixou um pouco, mas está em 85%. Vamos supor que eu tinha configurado para passar de 80%, vai adicionando. Então, ele ainda está com um load alto, ele continua adicionando containers. Quando eu baixei para 50%, ele vai decrescer de um em um. Até ele estabilizar. Então, é uma forma automatizada de eu não ter que ter alguém de operação, alguém fazendo alguma coisa para garantir a disponibilidade dessa aplicação. Ela, usando esse recurso de elasticidade, eu estou promovendo uma maior resiliência na minha aplicação. Então, vamos para um próximo caso de uso, que é de aplicação. Dentro dessa arquitetura de microserviços, a gente tem um serviço dentro da Globo que ele chama Backstage Accounts. O Accounts, ele autentica as pessoas dentro de diversas aplicações e dentro da rede da empresa. Então, o Accounts, ele é um perfil de aplicação que muitas outras aplicações dependem dele. E qual seria o passo dois lá? Imagina que os microserviços que eu integro, então o Accounts, ele conversa, por exemplo, com bases, com outras aplicações, às vezes, da TV, que nem estão no domínio da Globo.com, que estão em empresas do Grupo Globo, com servidores de EUDAP. Então, ele tem integração com diversos outros serviços. E imagina esse seguinte cenário. Se os microserviços que eu integro falharem, como eu garanto minha autenticação? Pensa lá, algum caso que aconteceu muito importante, um editor do G1, que está lá no Paraná, por exemplo, e aí ele quer atualizar e ele não consegue se autenticar para logar e escrever ou fazer alguma coisa. Então, isso para a gente é complexo. Isso não pode acontecer e a gente tem isso que garantir ali. Então, como que o Accounts, que se um dos serviços que ele se integra para, o que ele pode fazer? Então, ele tem uma coisa que é a técnica de fazer um Circuit Breaker, a quebra de circuito. Dentro da parte dele, então a gente tem aqui o Backstage Accounts. Vamos supor, ele integra com a GloboSat, com a TV Globo e com a própria Globo.com. Aqui, imagina que isso aqui são essas demais APIs e serviços que ele se integra. Se ele tem algum problema aqui, ele fica indisponível para essas outras pessoas que integram com ele. Então, ele faz o seguinte. Se X% falha, se eu comecei a ter uma taxa de erro dentro da minha comunicação, que eu não estou conseguindo autenticar, especificamente essa parte, porque o Accounts faz outras coisas, se eu não estou autenticando meus usuários, eu vou fazer um envio de e-mail para garantir essa autenticação. Então, o que ele faz? Não conseguiu comunicar, chegou numa taxa X%, ele dispara um e-mail que vai ter um link que o usuário que receber esse e-mail, ele vai clicar e já vai voltar logado. Bom, mas, nossa, mas que solução perigosa. Sim, isso aqui é meio que por concessão. Não são todos os usuários que usam Accounts que tem autorização para, caso uma situação de falha aconteça, possam receber esse e-mail. Isso, afiliadas do grupo, que seriam as afiliadas, as emissoras afiliadas do interior, de uma outra cidade, ele não poderia, por exemplo, receber um e-mail assim, porque eu não tenho garantia da rede por qual ele está trafegando. Se ele não está conseguindo ser autentical, eu não posso mandar, às vezes, um e-mail com link, coisas que ele poderia logar de maneira que eu não tenho garantia de quem ele é. Então, é uma solução que promove a resiliência da aplicação, mas que ele tem também um limite para a gente se preocupar com a segurança dessa solução. Então, é uma forma de promover a resiliência no nível da aplicação. Sobre clientes, já que a gente está trabalhando com micro-serviços, dentro desses micro-serviços existe um outro que se chama Backstage APIs. Qual que é o perfil dessa aplicação? Ele é um back-end as a services. Ele, você mostra, por exemplo, um esquema, usando o JSON esquema, e publica a sua API. E aí, ele já sobe e te entrega, por exemplo, um CRUD completo da sua API, e você pode comunicar com os seus serviços. Então, o APIs, ele meio que é uma forma de você cadastrar APIs, criar APIs dinamicamente, e deixar disponível já como um serviço. Você já ganha um endpoint, você já ganha todo o acesso para ela, para comunicar com ela. Então, se o meu serviço ficar indisponível, o que meus clientes devem fazer? Então, imagina, se todo mundo depende desse Backstage APIs, que ele é um back-end lá, porque todo mundo pode usar. Quando ele cai, o que acontece? Então, essa parte se chama clientes, como eu estou tentando a resiliência no nível dos meus clientes, porque é uma coisa de você trabalhar a sua documentação, trabalhar cultura de como se implementa os micro-serviços. Então, nesse caso aqui, qual que é a solução? São três técnicas que é fazer retry, back-off e cache. Então, o que seria isso? Se o Backstage APIs caiu e as N aplicações que comunicam com ele percebem isso, primeiro, ele faz o mecanismo de retry, que é fazer as próximas tentativas, tentar novamente. O back-off é a técnica que você faz com que taxa você volta nesse serviço. Vou dar um exemplo, por exemplo, quando você está no Gmail e o Gmail caiu ali, a sua internet caiu, e ele mostra lá assim, tentando reconectar em oito segundos. Você clica conectar, ele não consegue, ele dobra o tempo. E aí, dobra de novo, e dobra de novo. Porque eu poderia ficar fazendo um retry muito frenético, e se esse serviço está down, às vezes eu estou prejudicando mais ele ainda fazendo retry. Então, o back-off seria uma forma de você falar assim, vou estabelecer uma taxa que vai ser, pode ser uma taxa constante, tipo, dois em dois segundos, ou pode ser algo, por exemplo, que você está fazendo igual a esse, dobrando o tempo. Então, eu tentei daqui dois segundos, quatro segundos, oito, dezesseis, sinta e dois, e etc. Então, seria a taxa com a qual você tenta se comunicar com esse serviço. Isso é interessante para você não atrapalhar mais ainda, já que o serviço está down. E a terceira parte, para você com seus clientes, quem integra com você, quem usa a sua API, é também fazer um certo nível de cache. Se for uma aplicação muito crítica, você também pode fazer o uso de cache do seu lado, cachear algum certo nível de resposta, e não impactar a sua aplicação, porque um serviço seu não está disponível. Claro que isso vai variar do perfil da aplicação que consome. Uma aplicação de tempo real, ou sei lá, que precisa entregar a cotação da bolsa, ou precisa integrar dados bancários, não deveria fazer esse tipo de recurso. E aí, se usaria outras técnicas, inclusive algumas que a gente vai falar mais para frente, para promover resiliência, já que eu não posso ter o recurso do cache, por exemplo. Bom, agora, no nível do sistema operacional. Tipo, como eu vou promover resiliência dentro do sistema operacional? Lá na Globo, a gente usa essa ferramenta, que é o Varnish. Ele faz proxy reverso, com cache, usando o proxy reverso. Ele é um cache, eu uso o recurso de fazer um proxy reverso, para poder guardar, ou fazer o cache da sua aplicação. Normalmente, o proxy é para a rede interna, de dentro da minha rede, eu faço um proxy para o mundo da internet. O Varnish, ele inverte isso. Ele é um proxy, do que tem dentro da nossa rede, para os usuários externos. Então, ele tem um perfil de, como ele é um cache, ele guarda muita coisa na memória, só que quando esse recurso acaba, ele pode paginar. Então, qual é o problema aqui? À medida que o acesso aumenta, aumentava, tivemos paginação em disco, e problemas com número de conexões, etc. Bom, como que eu posso tentar promover resiliência nesse sentido? Então, foi desenvolvido, em-house, dentro da Globo.com, um software, uma distribuição, Linux, bem desenvolvida, foi compilada, uma distribuição chamada CacheOS. E o que a gente faz nela? No user space, ele é basicamente subir o Varnish, com tunings de configuração dele, do daemon dele, mas fazer tunings no kernel, que são, antes de você gerar a imagem, do seu binário, do kernel, você tunar, como ele faz parte de paginação, ou seja, eu não quero que ele fique fazendo paginação. Paginação vai jogar a minha performance no chão, eu prefiro escalar isso de outra forma, do que começar a fazer paginação. Então, foram tunings para que você possa usar o máximo a memória desse sistema, dessa imagem do Linux ali rodando. Ao mesmo tempo, tunings de TCP e IP. O kernel, ele tem várias opções de TCP e IP, que você pode tunar. O número de descritores de arquivo que você abre, o número máximo de conexões que você gostaria que ele suportasse, e assim vai. O time wait, que inclusive eu vou falar dele mais para frente também, que é o tempo com que uma conexão que já terminou, ela fica ali esperando para realmente sair desse status e ser fechada. Então, no longo prazo, por exemplo, um time wait pode te atrapalhar, porque ele vai manter aquele descritor de arquivo aberto, e você pode estourar o número de descritores. Então, foram vários tunings, tunings, que você pode fazer no nível do sistema operacional. Você nem precisa compilar um Linux para isso, tá? Se você pegar qualquer Linux e fizer, por exemplo, um CCTL, menos W para escrita, e o nome do parâmetro, você consegue mudar isso on the fly ali no seu kernel, alguns parâmetros do kernel. Não é necessário, por exemplo, ter que compilar e etc. Muita coisa é tunável sem precisar gerar imagens. Bom, então, por que a gente precisou de chegar nisso? O Varnish, ele era uma aplicação que ele fica na borda da nossa rede. Ele é uma das primeiras, das primeiras etapas da nossa infraestrutura a receber a porrada dos usuários. Então, ele precisava de uma preocupação que precisava ser mais minucioso e preocupar com esse tipo de tuning. Então, no nível do sistema operacional, também tentando promover resiliência. No serviço, a gente tem, por exemplo, o Sport TV Play, que até teve a palestra do Garnier ontem sobre essa aplicação. Eles criaram uma interface nova e as equipes de vídeo já tem uma série de APIs que eles usam lá dentro. E o Sport TV Play, com essa nova interface, ele precisava também consumir essas APIs e fazer o uso delas. Bom, então, como adicionar novas aplicações sem alterar meus serviços atuais ali? Então, uma das técnicas que foi citada, eu vi até mais de uma palestra falando dessa técnica aqui, no evento, que é fazer o back-end for front-end, que é o BFF. Então, nessa aplicação em específico, o que se fez? Eu tenho várias APIs, foi utilizado na forma de fazer um agregador dessas APIs, então, eu posso jogar a minha regra de negócio ali, modificar para determinado cliente que está vindo e entregar isso para o front-end. E somente o front-end acessa o BFF e jamais as próprias APIs. Então, eu ganho um pouco de isolamento e eu fiz questão de colocar ali que com o uso do BFF é importante reforço na disponibilidade do seu BFF, porque ele virou meio que um ponto central de falha. Então, aquela coisa, sempre o trade-off. Beleza, eu estou distribuindo melhor a minha aplicação usando micro serviços, mas eu ganho problemas também. Então, na parte de rede, tem uma forma de promover resiliência, eu vou falar para frente, sobre esse tipo de situação, porque eu preciso reforçar a disponibilidade desse meu BFF. Porque se o BFF para, eu parei o meu Sport TV Play. Então, o BFF também é uma solução no nível do serviço, como eu arquiteto ele para poder promover a resiliência. O próximo seria no nível da monitoração. Imagine, então, que dentro dessas N aplicações, desde o Cartola, do G1, da votação do BBB, eu tenho que monitorar. E eu preciso, cada aplicação dessa tem um perfil diferente, cada aplicação dessa usa recursos diferentes, um usa barramento, um baseado em evento, um integra com coisas externas da nossa rede. Então, cada um deles tem seu perfil de aplicação. E aí, como que eu maximizo o tempo de detecção e recuperação de falhas? Vamos supor, o G1 deu um problema, está em produção, como que eu vou recuperar essa aplicação ali, ou às vezes, nem chegou no usuário, mas a gente já está vendo ali que eu tenho um problema. Então, a monitoração, a gente, você pode chamar de sistemas de feedback. Por que feedback? Porque ele alimenta as informações sobre o que está acontecendo na sua aplicação. Através dele, você pode ter tanto software ou análise manual do que está acontecendo e tomar decisões em relação a isso. Isso é o feedback. Feedback, você sempre, é uma coisa cíclica, onde a minha aplicação, ela vai recebendo feedback do que está acontecendo com ela e eu vou tomando decisões sobre o que fazer com ela. Então, só sobre exemplos aqui, a gente usa as suas ferramentas pagas, também, os ABX e o Sentry. E eu fiz, eu queria colocar duas coisas que a gente usa muito, que é a página de status. Eu botei o link ali do cachê, caixa, que é esse software, ele está no GitHub e ele é um status page que você coloca no seu projeto. Então, até para, sabe aquela página de status que você vai lá e vê do GitHub o que está funcionando, o que não está? Vários sistemas usam isso. A gente usa isso nos nossos back-ends e tenta criar a cultura de que quem está criando os novos serviços também coloque isso. Isso é muito legal porque, vamos supor, tem muitos times. Eu estou aqui programando e no meu ambiente de dev ou de QA aqui, eu tive um problema de comunicar com outros serviços. Eu vou lá na página de status desse projeto e vejo, às vezes eles estão down, às vezes a aplicação não está ok e eu consigo ver, pô, meu Mongo está de boa, meu servidor de aplicação está legal, estou com problema na autenticação. Aí, você consegue, o status page é uma solução simples, mas que ela é muito útil e eficiente no que ela se propõe a fazer. Então, se alguém não conhece, é bem legal colocar um status page, tipo uma URL de status da sua aplicação, pelo menos para seu acesso interno, assim, para quando você integra com outras equipes. E uma outra coisa que a gente está usando muito agora é o Measures, que na verdade é só um Kibana as a service. A gente tem um servidor, um serviço que N aplicações, qualquer um pode enviar mensagens para o Kibana, que é um pacotinho DP, você monta lá o que você está monitorando. Então, por exemplo, não está a cargo de quem monitora o que está sendo enviado para lá. Vamos supor, eu estou criando a minha aplicação aqui de votação para o BBB. Minhas preocupações são, sei lá, eu quero monitorar a memória, eu quero monitorar o throughput da rede, eu quero monitorar algumas coisas. A minha aplicação fica constantemente mandando pacotinhos UDP para o endpoint onde está esse serviço e ele vai plotando em tempo real o que está acontecendo. Eu ganho a página ali e vou acompanhando. Então, o G1 faz o dele, cada um monitora o que quer. Então, eu quero ver quantos por cento eu estou recebendo 200, quando acontece 500, o que é. E aí, você consegue enviar a monitoração do jeito que você quer. Então, foi uma forma de prover um serviço na rede de monitoração onde eu que estou programando escolho o que eu estou monitorando lá. Então, a gente põe isso até nas TVs para a gente acompanhar e tal, a gente vê direitinho quando alguma coisa acontece, é muito bom. e usar esse tipo de recurso eu tanto consigo ler via software quanto eu consigo analisar o gráfico. Então, esse mesmo tipo de recurso é útil para que eu possa incrementar em uma forma de feedback e manter meu sistema mais promovendo a resiliência nele. Então, isso seria promover usando monitoração. O próximo é na arquitetura, como que eu planejo. Bom, lembra naquela imagem inicial eu tinha dedicado as minhas coisas do G1, do Gshow, do Globosport, do TecTudo. Então, quando eu passo para microserviços e eu citei, por exemplo, o backstage APIs, se vocês notarem, eu centralizei as APIs em um lugar. E aí, qual que é o problema disso? Se eu antes, se o G1, se o servidor do G1 na minha arquitetura monolítica caísse, o Gshow estava tranquilo, o Globosport estava tranquilo, nada acontecia. quando eu centralizo, eu passei a ter o quê? Como garantir que mudanças possam acontecer sem impactar os meus clientes. Então, eu posso fazer mudanças e como que a gente pensou? Pô, esse é o meu problema. Agora, eu tenho uma entidade aqui extremamente centralizada, por mais que eu escale ela, eu tenho uma entidade centralizada. Então, a gente criou o recurso de tenants, que é em analogia, federalização mesmo de serviço. dentro da estrutura de APIs, eu tenho tenant G1, eu tenho tenant G1, eu tenho tenant Gshow e N aplicações. Então, eu consigo, dentro de um micro serviço chamado backstage APIs, prover mudanças exclusivas para o G1, promover mudanças exclusivas para o GE. E isso não impactar um no outro. Então, como a gente faz isso, são outros detalhes. o ponto aqui é como que eu pensei a minha arquitetura para promover a resiliência. É a forma de pensar na arquitetura desse micro serviço para que eu possa promover a resiliência. Isso seria um grande problema eu fazer uma mudança para um e quebrar todo mundo. Certamente, seria muito pior do que a arquitetura anterior, monolítica. O próximo vai ser um exemplo de resiliência no nível do algoritmo que foi utilizado. Então, vamos supor, a gente tem a aplicação da votação do BBB. O BBB, ele é uma aplicação sazonal, ela tem o seu pico nos primeiros três meses do ano e depois ela fica com menos acesso, é uma coisa mais de histórico e que as pessoas acessam lá. E os picos dela são o que? A votação. A votação é uma porrada nos servidores e qual seria o problema que a gente tem, então, para garantir, para promover a resiliência nessa aplicação. Como contabilizar os votos de maneira a minimizar o tempo de resposta? Eu preciso que aquele request chegue na minha aplicação, contabilize o voto e vá embora. Esquece, não tem que ficar fazendo mais nada, tem que ser um request muito enxuto. Então, como foi a solução? o passo 3 seria um buffer em memória. Então, você pode pensar, eu posso jogar isso para uma fila, eu posso jogar isso para fora, um barramento, fazer isso assíncrono. Existem N soluções, inclusive já feitas. A aplicação de votação já foi modificada, feita de várias formas. Hoje, como que é a solução que está lá? É uma coisa muito simples e que é muito interessante no aspecto de algoritmo. você tem um buffer em memória que ele tem um tamanho de mil. Eu recebo o request, eu jogo esse voto dentro desse buffer e retorno para o meu usuário. Votou, está contabilizado. Aí ele faz de tempos em tempos a cada mil votos quando esse algoritmo é. Quando eu consigo preencher meu buffer, eu chego nos mil votos, eu faço um flush nesse buffer. Eu jogo ele para o meu back-end que vai realmente persistir esse voto e recomeço essa votação nesse buffer. E isso é muito rápido porque eu estou trabalhando em memória. Eu poderia muito bem mandar isso para a fila, mandar isso para um barramento, para qualquer lugar. Mas em memória eu consigo fazer muito mais performático. Eu não dependo de rede, eu não dependo de comunicar via um socket, bater no socket e conversar, fazer pipe de aplicação. Então, eu estou trabalhando na memória daquele processo. Então, é uma forma de contabilizar isso muito rápido. E aqui eu costumo fazer analogia que é tipo essa estratégia é tipo jogar futebol ali, tipo 10 minutos ou dois gols. Então, ou eu contabilizo mil votos ou depois de 10 segundos flush no buffer. Então, é isso, é 10 minutos ou dois gols. Ou eu fiz mil votos ou eu dou flush no meu buffer independente da quantidade de votos que tem ali dentro. Com isso, eu diminuo o volume de processamento dentro desse algoritmo e dessa aplicação. e aqui eu quis trazer só para curiosidade desse último BBB que teve. Naquelas últimas votações foram, a gente estava nessa aplicação que recebia os votos, ela teve 16 mil votos simultâneos no momento de pico ali, todo mundo votando. Tinha simultâneo 16 mil votos rolando e 141 milhões de votos totais no volume total. E uma coisa que aconteceu durante esse BBB que foi uma solução recente o time weight que eu citei do kernel da pilha TCPIP. O que aconteceu? Começou a estourar no servidor o número de descritores de arquivo max open files e isso estourando no kernel. E aí, a solução foi o default do time weight do kernel que é o HTTP ele abre uma conexão TCP e ele vai lá e ele abre essa conexão e o kernel ele abre um socket para comunicar com esse cliente e esse socket ele depois que você termina o request principalmente se ele tiver um keep alive ele vai ficar ali durante um tempo porque é a forma de a gente reaproveitar aquele socket para poder fazer a comunicação com o cliente. O time weight dentro do controle de estados da máquina de estados de uma conexão TCP é um dos últimos etapas e o default era ele ficar 60 segundos então pensa assim mesmo que eu já entreguei a votação desse usuário ele já votou e já foi embora essa conexão está lá esperando porque ela pode ser reaproveitada às vezes esse mesmo usuário vai acessar outra página vai acessar outro lugar que está no mesmo servidor ele vai ver que é o mesmo cliente e reaproveita o socket então ok só que para um cenário de votação que é um burst é tipo muita gente batendo nesse servidor a gente reduziu esse time weight para 15 que aí esse socket votou, votou bola para frente e libera e aí a gente não tinha esse problema de too many open files então isso foi uma otimização recente feita para suportar o momento de votação então o último agora é no nível da rede que resolve o problema daquela entidade centralizada que se cair da problema e de diversas outras aplicações bom como distribuir um microserviço de modo a maximizar a disponibilidade então eu quero que ele esteja disponível por mais que eu protegi fiz cache fiz um monte de coisa ele tem que estar disponível e se meu rack cair se minha rede parar e o que que acontece então a gente usa o recurso de fazer balanceamento de carga e aí a gente tem hardware comprado para isso no nosso data center esse hardware ele é especializado para fazer balanceamento de carga então o que que acontece imagina esse cenário isso aqui eu tentei simplificar esse primeiro rack aqui essas quatro linhas ou seja ele está conectado nos quatro switches isso acontece para todos todos os hacks tem isso é só para não ficar um monte de linha ali imagina que eu deploiei meu microserviço uma forma de a gente garantir a disponibilidade é que esse deploy ele é feito em N hacks nunca eu vou deixar toda uma aplicação o G1 nunca vai estar aqui dentro sequer em um mesmo servidor porque dentro desse rack tem N servidores então se querem em um servidor eu distribuo ele em N hacks e garanto que essa aplicação pode conversar com outro vamos supor que o banco de dados está aqui o servidor de aplicação está lá com no máximo um salto passa na rede em cima eu consigo chegar nesse servidor então é é uma forma de garantir essa disponibilidade distribuindo ele dentro do seu data center dentro dos seus hacks dentro dos seus servidores dentro das suas VMs e aí onde entra o balanceamento de carga vamos supor que agora eu tenho a aplicação nesses vários pontos mas essa daqui cresceu e o balanceador ele fica fazendo é é verificando se o servidor está vivo que é verificado health check obrigado exatamente o balanceador fica fazendo health check na aplicação então se essa máquina ela para de funcionar eu eu continuo balanceando meu usuário não vai parar de receber de receber a resposta e minha aplicação vai continuar disponível o balanceamento de carga é um ponto muito importante para você distribuir a aplicação então é um recurso que a gente usa a gente tem isso via hardware hoje mas a gente está fazendo projetos para tentar usar isso via software se alguém tiver interesse existe um open source chamado IPVS que ele é um módulo no kernel que faz balanceamento de carga via software então você pode subir uma VM e ela ser o seu balanceador até um container só que ele tem que ter privilégio mas ser um balanceador de carga na frente das suas aplicações serviços como Kubernetes e Docker Swarm já trazem um balanceador de carga então acho que isso vai facilitar a gente ainda está no início disso mas vai facilitar muito a vida para todo mundo mas a gente tem lá balanceamento de carga físico e a gente está fazendo via software para que possa ser feito dinamicamente também então resumindo aqui então eu coloquei que promover uma aplicação resiliente é uma tarefa evolutiva nada é 100% resiliente e nem nada aqui foi para compilar tudo o que eu falei então cada nível ali eu estou falando no nível do negócio no nível de cloud aplicação clientes sistema operacional serviço monitoração arquitetura algoritmo e rede em cada um deles uma técnica foi uma técnica uma solução uma ideia foi aplicada a fim de promover a resiliência não de dizer virei uma chave e minha aplicação é resiliente nenhuma aplicação nossa é 100% resiliente a gente tenta promover a resiliência nessas aplicações em diversos níveis da nossa arquitetura e aí para para complementar voltando o que foi dito no início eu coloquei de volta o slide que é o método que eu acho que é uma coisa interessante a metodologia utilizada por exemplo eu identifico o perfil da minha aplicação essa aplicação ela tem características dela e o passo 2 elencar o que é realmente importante eu preciso de disponibilidade o que eu preciso quais são os problemas principais dessa aplicação e propor uma solução que promova a resiliência então só um adendo aqui final a gente está com vagas na globe.com aqui é o site de talentos lá se você achou alguma coisa interessante tem interesse a gente está com muita vaga tem vagas tanto nas equipes que escrevem software para infraestrutura escrevem software para as aplicações front-end back-end tem muita vaga vocês vão ver vocês vão ver que se vocês entrarem nessa página vocês vão ver que vai ter mais de 15 vagas diferentes lá então seriam muito bem-vindas podem procurar também se quiserem conversar e aqui estão alguns contatos e blog github twitter e esses são meus dois filhotes a nina e o júnior se alguém tiver alguma dúvida é só falar aí tá dúvidas aí pessoal eu fiquei só com uma curiosidade naquele algoritmo do cash lá da votação beleza tá lá 10 minutos ou 2 gols mas antes de sair os 10 minutos ou os 2 gols se acontecer alguma coisa perde tudo ou os votos já no buffer ou eu perco os mil aí tá em memória é essa dúvida mas pensa que em cenários anteriores a gente poderia perder muito mais pensa que o lugar onde eu persisto o voto falhou aí eu perdi todo mundo então isso seria muito mais arriscado eu prefiro dizer assim poxa eu perdi mil agora mas aí por exemplo o health check falhou ele já tá indo pra outro servidor o balanceador já tá mandando pra outro lugar esse lugar que cresceu aqui perdeu mil nada mais nada além disso então realmente é uma perda mas é uma perda que a gente considera assim melhor do que perder mais do que isso em outras situações entendeu é uma aplicação em evolução e acredito até que é possível até otimizar mais isso ainda assim né mas é isso mais alguém? não? obrigado 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 tchau